Hello! Meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Bom, eu estava pesquisando algumas coisas para trazer para vocês aqui nos vídeos do canal, e aí surgiu na minha frente a imagem da princesa Jasmine Macabre. E eu me lembrei do quanto eu gostava de ficar pesquisando sobre os contos originais que inspiraram as histórias da Disney. E eu resolvi trazer cinco delas para o vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, comente o quanto quiser, porque isso ajuda muito na divulgação. E bora falar de terror! Dos cinco, eu vou deixar o que eu acho pior por último, tá? Então a gente começa com Rapunzel. A história da Disney que a gente tem é o Enrolados, que é uma história com adaptações fantasiosas livres e propositais, como o cabelo dela, que tem magia e tudo mais. O conto original é da francesa Charlotte Rose de Camon de la Force, de 1698. Mas hoje nós vamos falar sobre a adaptação de 1815 dos Irmãos Green, antigos escritores da Alemanha. Um casal pobre era vizinho de uma feiticeira. A mulher estava grávida e ela sentia desejo de comer rabanetes. Aonde tinha rabanetes? No jardim da feiticeira, claro. O marido então foi buscar uma vez, deu tudo certo. Na segunda, a feiticeira estava lá prontamente esperando por ele e avisou que só seria misericordiosa se quando o bebê nascesse, eles o dessem pra ela. Com medo, porque ela era uma feiticeira muito temida, o homem no desespero acabou aceitando e assim foi como aconteceu. Aos 12 anos, Rapunzel, como foi batizada a menina, foi trancada pela feiticeira no alto de uma torre, sem nenhuma escada ou qualquer meio para que alguém conseguisse subir, a não ser que a Rapunzel jogasse as suas longas tranças e a pessoa subisse por ela. Era assim que a feiticeira fazia todos os dias. Um belo dia, um príncipe estava andando ali pelo bosque e escutou uma pessoa cantando, uma voz de uma mulher muito bonita. Ele foi ver que saía dali daquela torre, aquela voz, e ficou esperando para ver como que ele poderia fazer para subir por aquela janelinha. Foi aí que a feiticeira chegou, pediu para que a Rapunzel jogasse as suas tranças, ele viu ela subir e quando anoiteceu, ele imitou a voz da feiticeira, Rapunzel jogou as tranças e ele subiu. Quando ele subiu, ela se apavorou e tal, mas é claro que eles se apaixonaram e tudo mais. Entre indas e vindas, ela acabou engravidando. Um belo dia, a barriga da Rapunzel já estava maior e a feiticeira se deu conta do que estava acontecendo. Furiosa, ela cortou a trança da menina e mandou ela embora, jogando ela no meio da floresta, perdida. A feiticeira ficou esperando então que o homem chegasse e assim ele fez. Chamou pela Rapunzel e a feiticeira jogou as tranças que ela tinha cortado, ele subiu, a feiticeira disse que ela estava morta e aí em alguns lugares eu vi que ela jogava ele de cima da torre, em outros eu vi que ele caía. Enfim, quando ele cai lá de cima, ele cai em cima de espinhos e fica seco. Ele não consegue retornar para o reino e nem o reino encontra ele e ele fica perambulando durante muito tempo por aquele bosque, até que ele escuta o som da voz da Rapunzel contando. Quando ela chega perto, ela já está com duas crianças porque ela teve gêmeos, sim, tem que ser gêmeos, e com uma lágrima ela cura a cegueira do príncipe. Mas não é tão ruim, né? A Branca de Neve e os Sete Anões No desenho da Disney, de 1937, também tem coisas bem bizarras. Tipo, a Rainha Má pede para que o caçador traga o coração da Branca de Neve para que ela veja que ela realmente está morta. Porém, o conto dos Irmãos Green, de 1812, consegue ser ainda pior. Ao invés do coração, a Rainha exige que o caçador traga os pulmões e o fígado da Branca de Neve. Quando ele traz, ela come aqueles órgãos, jurando que era da menina. Porém, o caçador não conseguiu matar ela, assim como no desenho da Disney, e pega os órgãos de um animal que tinha ali no bosque. Traz o coração dela aqui! Tempos mais tarde, quando o espelho mágico conta que a Branca de Neve ainda está viva, a Rainha Má, disfarçada, tenta matá-la mais três vezes. A terceira vez é que é a famosa da maçã. Branca de Neve, então, morre envenenada. Os anões não conseguem, não têm coragem de enterrar ela e a colocam numa redoma de vidro, onde eles velam ela por anos. Um dia, um príncipe estava andando ele pela floresta e encontrou aquele caixão de vidro e se apaixonou pela Branca de Neve, que estava aparentemente morta. Ele exigiu, então, aos anões que eles dessem para ele aquele caixão de vidro psicopata. Sem ter muito o que fazer, os anões, então, deram para o príncipe e, na hora de transportar o caixão com o balanço, desentalou da garganta da Branca de Neve o pedaço de maçã e ela acordou. Claro que ela e o príncipe se apaixonaram, mas casaram. Porém, é aí que entra a parte mais bizarra da história. A Rainha Má foi convidada para o casamento. E quando ela chegou lá, os anões de vingança fizeram ela calçar sapatinhos de ferro em brasa e dançar até morrer. Literalmente. Uma pequena serenha. Vamos relembrar, então, a versão da Disney. A Ariel ajuda, né, salva um príncipe de um naufrágio e se apaixona por ele. Em troca de suas pernas, ela dá a sua voz a uma bruxa do mar que avisa a ela que ela só conseguirá permanecer como humana se ela conseguir, no prazo de três dias, o beijo verdadeiro de amor do príncipe. Caso contrário, ela volta a ser sereia. Mesmo não conseguindo, ela volta a ser sereia e o pai dela ajuda a retomar a forma humana e se casar com o príncipe. Final feliz, tudo certo. No conto original de 1837 do norueguês Hans Christian Andersen, a jovem sereia também troca sua voz por um par de pernas. Porém, a bruxa do mar avisa. Toda vez que ela caminhar, ela vai sentir como se estivesse pisando sobre facas. E ela só conseguirá permanecer como humana se o príncipe der um beijo verdadeiro de amor nela. Caso contrário, ela morre. Quando ela sobe na superfície, ela percebe, então, que o príncipe já está apaixonado para se casar com outra mulher. Então, ela está lá morrendo de dor e sabe que vai acabar morrendo. Porém, as irmãs dela conseguem mudar o trato com a bruxa do mar. Que vira no seguinte. Se ela matar o príncipe e deixar que o sangue dele escorra pelas pernas dela, ela pode voltar a ser sereia e não morre. Claro que ela não consegue e acaba virando espuma do mar. Eu me lembro que quando eu era pequena eu tinha livrinhos desses contos que eram da Disney, porém não da Disney, os livrinhos. E nesse da pequena sereia, no final, tinha a imagem do mar e tal e ela virava espuma. Eu lembro que eu fiquei, nossa, né? Como assim? Na história real, a areia se casa com o príncipe e tudo mais. Outra coisa também é que nessa história original, a jovem sereia, na verdade, ela quer virar humana porque os humanos, em tese, têm almas pós a morte. E as sereias, uma vez que morrem, se transformam em espuma e nada mais. Fala, madrinha, ratinhos cantores e aquela musiquinha maravilhosa que a gente conhece. Nada disso acontece na versão do conto original dos Irmãos Grimm. Nele, a jovem cinderela planta uma árvore no túmulo de sua mãe e chora nele, todos os dias. É aí que pombinhas brancas, pássaros, resolvem ajudar ela a ir aos três bailes propostos pelo reino. Sim, são três, não apenas um. Em relação ao sapatinho, ele não é de cristal, mas sim de ouro. Quando o príncipe tá lá em busca da mulher que consegue colocar o sapato, as irmãs da Cinderela cortam pedaços dos dedos do pé e do calcanhar pra que ele caiba no sapato. E são aqueles pássaros, amigos da Cinderela, que avisam o príncipe que, na verdade, os pés delas estão ensanguentados e, por isso, não são as donas do sapato. Uma vez que a Cinderela e o príncipe se casam, os pássaros bicam os olhos das irmãs até elas os perderem completamente. Tudo bom? Tem ainda uma versão, e eu não sei se é dos irmãos Grimmel, de algum outro autor, que conta que Cinderela, na verdade, fica muito amiga da governanta da casa. E essa governanta instiga a Cinderela a matar a madrasta. Ela faz isso com a tampa de um baú, quebrando o pescoço da madrasta. Acontece que a governanta se casa com o pai da Cinderela e traz as suas sete filhas pra casa, transformando novamente a Cinderela em gata borralheira. Por fim, o conto que eu considero o mais bizarro do vídeo de hoje é o da Bela Adormecida. Na história da Disney, a Princesa Aurora espeta o seu dedo numa roca e cai em sono profundo. O feitiço só seria quebrado se ela conseguisse o beijo do amor verdadeiro. E assim acontece, ela e o príncipe se casam e vivem felizes para sempre. Porém, no conto original do italiano Jean-Baptiste Basile, de 1634, a jovem talha, fura o dedo com um fio de linho e cai em sono profundo. Após algum tempo, o rei encontra o seu corpo e, fissurado por sua beleza, a estupra, sim, a deixando grávida de gêmeos. Os bebês nascem com ela ainda desacordada e, loucos de fome em procura do seio, acabam chupando o dedo da jovem talha e tiram aquele fio de linho que estava fazendo ela ficar desacordada. A rainha, então, descobre a traição do rei e decide que aquelas crianças precisam morrer. Não só morrer, como serem servidas num banquete. Gente... Ela não consegue ninguém pra fazer o serviço, então, de matar os bebês. E ela resolve jogar a talha e as crianças numa fogueira. O rei fica enlouquecido porque, afinal de contas, agora ele tem dois herdeiros, não é mesmo? E joga a própria mulher, a rainha, na fogueira. Ele e a talha se apaixonam, casam e vivem felizes para sempre. Gente, bizarro, sério. Mas, assim, vale falar que nesses contos, elas provavelmente, na verdade, com certeza, eram todas menores de idade, né? Porque, enfim, 1600, 1800, era uma coisa mais do que comum, bizarro. Tem uma versão também que diz que a Branca de Neve, na verdade, tinha sete anos. E ela permanece com sete anos quando o príncipe encontra ela e quer casar com ela. Não sei a idade do príncipe também, mas, tipo assim, né, gente? É muito bizarro. Bom, essas histórias, na verdade, não eram pra ser de terror, mas são, né? Então, eu resolvi trazer porque eu acho realmente bem interessante. Me contem se vocês curtiram pra que eu traga mais, de repente, porque tem várias histórias que as versões originais são bem bizarras. Então, de repente, vale a pena eu trazer mais. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso é realmente muito importante, de verdade. Se quiser, me segue lá no Instagram, arroba Morena dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.